E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos reagir à nova música de Charlotte, e é assim, chama One Drink Away, e foi lançado dia 2 de outubro, tá com, nossa, tá bem fraco, tá com 187 mil visualizações, tudo bem que ela sumiu durante um tempo, mas tá bem fraco, desempenho da música. Mas assim, é, tomara que bom, bem mais pra frente, eu gosto muito dela, da Charlotte, e acompanho ela desde que ela foi no X Factor, se eu não me engano que foi no X Factor, no X Factor, não, não foi no X Factor, foi no X Factor. Esqueci, gente, não foi no X Factor, que ela foi descoberta, foi naquele palco, onde fica, será que é o X Factor? Ai, deixa eu ver no X Factor, sim. É que tem outra, né, foi no X Factor, são do X Factor, tá certo. E, é, enfim, ela lançou uma música nova, vamos reagir. Parece que é bem dançante essa música. A voz dela é inconfundível, né? Nossa, o clipe tá belo, hein? Dancinho pro TikTok. Agora é TikTok, né, gente? Nossa, a música é boa, cara. Que é tudo bom, né, que ela faz. Mas, nossa. É bem dançante. Ela sempre faz uma coisa mais romantiquinha, né? Mais paradinha. Agora. Sabe quando o artista, ele revolta, aí ele lança umas coisas assim, que tá no auge, e funciona? É isso. Tipo, a rebeldia, né? Mano, adora aí. Bello, bello. Bello, bello. Nossa, tá belo, gente, a imagem. Também a música tá muito boa. Parabéns, cacete. Bela. Bela, 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 bela. Cara, adorei. Achei maravilhosa a música. Enfim. Diferente do que ela costuma fazer, porque ela tem uma pegada meio Selena Gomez, sabe? Quando é um pouco mais romantiquinho, mais paradinho, mais música, mais princesa da Disney. É como se fosse assim, como se ela lançasse coisas assim. E essa primeira música que eu ouço, que é diferente, é mais empoderada, dona. Tipo, quando o artista ali fica arrebento, igual a Mayra e Cyrus, que lançou aquelas músicas bonitinhas, depois foi o Wrecking Ball. Como se fosse isso, ela não tá no caminho, eu tô vendo, que ela tá no caminho de Wrecking Ball. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like pra mim, se inscreve no canal. E até mais.